Das quatro adolescentes feridas depois de cair do brinquedo, Isabela do Amaral Vieira é a que está em estado mais grave. Ela precisou ser transferida para o Hospital de Urgência Janápolis. Já fez a cirurgia, retirou o rim e tinha uma hemorragia, né? E devido a pancada que ela caiu de bruxo, resbalou o intestino e teve que fazer uma cirurgia tirando um pedaço do intestino. E eles descobriram que o cérebro dela está inchando, inchado. Como o problema da coluna pode esperar um pouquinho, não pode ficar fazendo tanto cirurgia porque ela não vai resistir a tanto, então tem que esperar um pouquinho para fazer a cirurgia da coluna. O parque itinerante já estava na cidade há dez dias. Aos finais de semana costumava funcionar também pela madrugada. Eram duas horas da manhã de domingo, quando cerca de 20 pessoas brincavam neste brinquedo, conhecido como surf. De repente, a máquina travou e quatro adolescentes foram lançadas para fora. Essas imagens mostram o momento em que as adolescentes de 16 anos eram socorridas em séries. Há 180 quilômetros de Goiânia. Esse vídeo mostra como o brinquedo funciona. As pessoas ficam sentadas enquanto ele sobe e desce em círculos. Eu cheguei mais perto para ver o que estava acontecendo e eu já dei de cara com a minha irmã jogada no chão. Ela estava desacordada e eu pensei que ela podia estar morta. A gente vê isso todo dia na televisão e a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Apesar de eu avisar várias vezes para ela que não era para andar naqueles brinquedos, que a gente não sabia como era a manutenção daquilo ali. E mesmo assim, ela foi e aconteceu o que aconteceu e eu dou graças a Deus da minha filha estar viva. Numa mensagem de áudio que circula pelas redes sociais, uma testemunha afirma que foi o operador do brinquedo quem aumentou a velocidade. E de uma hora para outra esse cara começou a exagerar na velocidade do surf. Você pira a velocidade que o surf estava, velho. Ou estava rápido demais, hein? O Gorda falou brincando assim, se esse surf rebentar, vai para lá no ponto extra. Eu estava de perto lá dos banquinhos, ó. Eita, né? Eu só vi o trem acelerando, tremendo tudinho. Em seguida, ele conta o que aconteceu com as amigas que estavam no brinquedo. Na hora que esse surf pegou uma velocidade boa mesmo, que ele deu um tranca, assim, lá na ponta. O ferro quebrou, aí ela começou a voar, velho, ela caiu lá fora mesmo, assim, no chão. A Mariana estava com a cabeça toda sangrando lá, velho. E a apagada, né? Das meninas que estavam conversando, assim, que estavam conscientes, era a Tatiel e a Thalia. A Tatiel estava conversando, só que ela não sabia o que ela estava falando. Ela perguntou onde eu estou. A Thalia, eu não sei. Ela conversou lá com o Bodin. Ela estava com dificuldade para respirar. Agora, a Isabela, do jeito que ela caiu lá, ela ficou apagada lá, né? A plataforma do trem. Ela ia ser moriando. O gerente do parque disse que a documentação de todos os brinquedos está em dia e que as manutenções eram feitas com frequência. Ele tentou explicar o que aconteceu. O que se sabe até agora é que a trava do brinquedo abriu, né? E uma das adolescentes foi arremessada, né? Foi arremessada. E o operador do brinquedo, por sua vez, foi retirar ela, que ela caiu embaixo da nave, né? E deixou o brinquedo rodando. Foi o que ocasionou a queda das outras três. O acidente é parecido com o que aconteceu no Parque Mutirama, em Goiânia, em julho do ano passado. O brinquedo Twister, que girava em torno do próprio eixo, travou. Treze pessoas ficaram machucadas. Uma mulher teve ferimentos graves na perna e já passou por várias cirurgias. O parque permanece interditado e todos os brinquedos precisaram de ajustes. No caso de séries, o Conselho Tutelar também vai apurar se a segurança das adolescentes estava mesmo em risco. O Conselho Tutelar está procurando evidenciar as coisas, procura também informações, auxilia as autoridades policiais naquilo que nos procuram. Tem muita gente que está ligando para o Conselho, passando informações do que viu, do que não viu, do que realmente possa não ter acontecido. E a gente reúne as informações, auxilia a autoridade policial com isso. Só um laudo da perícia pode dizer o que realmente aconteceu. Foi muito triste, muito angustioso para a gente, para mim e o pai. Eu até agora estou, assim, eu não estou acreditando. Porque ela é muito alegre, é a alegria da casa, está sempre sorrindo, fazendo brincadeiras, sabe? Aí, para mim, assim, é muito difícil saber que ela agora está lá e não aqui. E aí, para mim, assim, é muito difícil.